Eu vou te olhar O sol vai, o sol vai Não vou lembrar de você Parei de sofrer É tarde demais Agora o sol me conduz Estrelas azuis, caminho da paz Tchau Eu vou sair por aí, pela noite a lua vai me acompanhar E refletir no estrelho da alma a verdade do olhar Não vou lembrar de você, parei de sofrer, é tarde demais Agora o som me conduz, estrelas azul, a minha lugar Não vou lembrar de você, parei de sofrer, é tarde demais O que eu não tô te dizendo adeus, o momento chegou E refletir no canto, toda vez que eu me ouvir, você com qualquer lugar Sabe que o amanhã, o meu lado vai estar Não vou lembrar de você, parei de sofrer, é tarde demais O que eu não tô te dizendo adeus, o momento chegou E refletir no canto, toda vez que eu me ouvir, você com qualquer lugar Sabe que o amanhã, o meu lado vai estar Música 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 Música